Olá, você está no canal do Vicente Reinaldo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. É isso aí meu poeta, vamos cantar, porque quem canta seus males espanta, né? Aprendi nesse programa que aqui a gente procura Fazer o melhor que pode em prol da nossa cultura Mostrando através dos versos a nossa literatura Aprendi que a rasura é erro no documento Que a tempestade é a raiva esboçada pelo vento E a chuva é uma lágrima santa dos olhos do firmamento Eu sei falar que lamento é queixo meu alarido E pra quem não sabe, otalgia é uma dor no ouvido E bandailo descarado, sinônimo de corrompido Sei falar que o aquecido é sinônimo de calor Que a dor é a tortura no corpo do sofredor E o beijo, um botão enérgico que acende o fogo do amor Eu sei falar que a flor tem forma usura e é bela E a mulher que faz aborto pode lhe causar sequela Ou acabar duas vidas, a do rebento e a dela Sei falar que a erizipela é algo que intimida Sei falar que a entrada é antônimo de saída E médico não é costureiro, mas bota remendo em vida Sei falar que recaída é o mesmo que afringir E que abdicar é sinônimo da palavra desistir Que pra o céu poucos vão, mas todo mundo quer isso Eu sei falar que o marco zero é o centro Que o lugar do terremoto é chamado de epicentro E o coco não bebe água, mas nasce com água dentro Eu sei falar que coentro é cheiro verde ou poleio Descrença ou desconfiança são sinônimos de receio Deplorável ou cafajeste quem pratica um ato feio Eu sei falar que o meio do mundo não é a terra Sei falar que o egoísmo é o embrião da guerra E o gato não é coveiro, mas quando defeca em terra Sem falar que numa guerra se acabam milões de vidas E nossas mágoas do passado precisam ser esquecidas Que quanto mais elas duram, mais se alastram as feridas Sei que as serras cumpridas são diferentes do mar Que a mesa tem quatro pernas, mas não sabe caminhar E o alho possui cabeça, mas não consegue pensar Eu aprendi a falar com você nesse programa Ao invés de humilhar um pobre de dinheiro, roupa e cama Dinheiro com o tempo acaba e do mesmo jeito é a fama Sei que casa de programa é lugar que dá prazer Que a traição não é dor, mas é algo que faz doer E a planta não tem arado, mas rasga o chão pra nascer E a planta não tem arado, mas rasga o chão pra nascer Que a traição não tem arado, mas rasga o chão pra nascer